O time pode até não ser o mesmo de 2015, mas a presença do corintiano nada teve de diferente. Nas arquibancadas, 31 mil torcedores. Três reforços do time, Guilherme, Giovanni, Augusto e André, além de alguns jogadores do Tianjin, time chinês que contratou o Jardim. O Jardim já estava aqui hoje? Não, não estava, Tite. Não, eu mandei um recado para ele. Falei? Não, não falei. É hora de esquecer quem se foi e de recomeçar. Saíram os jogadores, mas a filosofia continua, o espírito continua. Mas não será fácil. No rosto dos torcedores, a expectativa de quem quer saber como vai ser a partir de agora. O que o time pede a eles? Tenho um pouquinho de paciência, acredito que possa oscilar um pouco nos primeiros jogos, mas tenho certeza que vamos trabalhar forte e vamos fazer um grande ano. Estão um pouco mal acostumados com o ano passado. As coisas saíam naturalmente. Hoje está mais difícil, mas a gente vai buscar um entrosamento bom para que a gente possa jogar como ano passado. Fagner é o novo capitão. Marloni, o novo camisa 8. Danilo, improvisado de centroavante. Romero, que mal jogou em 2015, agora é titular. E a tal paciência com ele não é assim tão grande. É normal a pressão que tem aqui no Corinthians, é normal. Você tem que ter muita personalidade para jogar aqui. Acho que se você baixa a cabeça, você não vai jogar aqui. É mesmo um momento de ter paciência, porque o Romero mudou o jogo mais calmo. Primeiro aqui, ó. Dele saiu o passe para o Luka, que errou por muito. A jogada era essa, ele só não teve a felicidade na conclusão. Quando o 15 de Piracicaba atacou, foi por pouco. Heitor pegou o rebote de Cássio, mas o Bandeira marcou o impedimento. Fica difícil a questão de observar o uniforme, mas para mim o assistente mandou muito bem. Foram raras as boas chances do jogo, só que o Corinthians ficou com a melhor delas. Pênalti em cima do zagueiro e água. Isso aí é pênalti, Caciba? Isso é pênalti, né? Bola com o Rodriguinho. Estava determinado pelo Tite. Treinei a semana e treinei bem daquela mesma forma. O Rodriguinho conversou com ela. Mas a bola se fez de surto. Partiu o Rodriguinho, bateu para fora! Jogou no canto esquerdo, o Bruno Valero foi para o canto certo. E todo mundo vem dar aquela força para o Rodriguinho. Ele errou o pênalti, mas depois também ajudou a mudar o jogo. O Rodrigu e o Tueu errou o pênalti agora é o momento da lucidez, da personalidade e da criatividade. Só que outra vez, calma aí, porque no segundo tempo, este chute do Luca foi a melhor chance do Corinthians. Chegou também o Rodriguinho, o Luca bateu para o gol, bateu para fora! E tomou o Abra Alcona! Quando deu 20 do segundo tempo, que a gente ficava trocando passes para encontrar, a gente ouvia um pouco de incomodação por parte do torcedor lá que queria apressar. Realmente, já lá para o fim da partida, algo raro na área. A torcida do Corinthians em silêncio, a pouco de se escutar os poucos torcedores do 15. As vozes dos torcedores do 15 se fazem ouvir. E foi exatamente nesse momento do jogo, quando parecia que mais nada iria acontecer, que o torcedor corinthiano ia deixar essas arquimancadas sem uma vitória, que esse novo Corinthians soube usar uma velha arma para vencer o 15 de Piracicá. Quero dizer o seguinte, que quem vier com a linha de 4 montada direitinho contra a nossa, ele que abre o olho, porque vai ter bola cavada. A gente pede para que, dependendo dos jogadores que jogam, da sua característica, tem que infiltrar, da profundidade. E eu já tenho isso como característica, então fica mais fácil. Aos 46 minutos, o 15 fez a tal linha de 4. O Rodriguinho deu o belo passe, a tal bola cavada, para a infiltração do Elias. A sobra ligou justamente com o Romero, o Corinthians, 1 a 0. E o Romero bateu para o gol! Gol! Romero, gol do Corinthians! É mesmo um time bem diferente, que começa a ser montado. O primeiro jogo oficial do ano foi sofrido, com um gol nos últimos minutos. Certas coisas, a China não consegue levar do Corinthians. E aí E aí E aí E aí Amém.